Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no árbitro do Dia News 2ª edição, confira os destaques desta terça-feira, dia 23 de maio de 2023. A Unissal promove Feira da Empregabilidade, que acontece nos dias 26 e 27 de maio. Veja também, votação dos vereadores de Americana, aprovam ajuste na Secretaria de Negócios Jurídicos. E ainda, gripe aviária, Brasil decreta emergência na zona sanitária. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Dia News 2ª edição está apenas começando. Estamos diretamente aqui nos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital. E através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos começar com o jornal, com as notícias nacionais. Foi lançada uma ferramenta virtual com dados do comércio eletrônico, que caiu no gosto das pessoas. E foi impulsionado no país durante a pandemia da Covid-19. Nos últimos três anos, foram registrados R$ 450 bilhões em operações direto de Brasília. Direto de Brasília, então, né? Ney Pereira. Comprar pela internet já faz parte da vida de muitos brasileiros. Mas nem sempre é possível encontrar números consolidados e oficiais do comércio eletrônico no país. Uma ferramenta lançada pelo governo federal, o Observatório de Comércio Eletrônico, tem um painel que passa a fazer o mapeamento das operações do comércio digital a partir de dados de notas fiscais eletrônicas emitidas pela Receita Federal. Esse comércio vem crescendo a cada ano. E a pandemia da Covid-19 contribuiu para esse aumento. Só nos últimos três anos, foram R$ 450 bilhões em operações. A ideia é que essas informações ajudem as empresas a analisarem o mercado e a aumentarem as vendas. E também subsidiem a elaboração de políticas públicas para o setor. Acesso à informação é extremamente importante para que a gente possa analisar o mercado, analisar oportunidades, analisar desafios, proporcionar aos atores que compõem esse ecossistema A carteira de identidade vai ser alterada com o objetivo de reduzir discriminações e constrangimento. O novo documento deve começar a ser emitido a partir agora de junho. Quem tem mais imagens, né? Tem mais imagens aí ou não? É vídeo. É vídeo? Então vamos chamar o vídeo, então. A nova Carteira Nacional de Identidade terá apenas duas mudanças, mas elas têm um significado imenso para o público LGBTQIA+. O documento passa a contar somente com um nome ao lado da foto. Pode ser o de registro ou o social, que é aquele escolhido pelo cidadão na hora da emissão. E o campo sexo será excluído da identidade. A identificação será feita pelo CPF, com validade em todo o país. É um direito que as pessoas têm de autodeterminação de gênero e de viver numa sociedade sem discriminação. Para a comunidade LGBTQIA+, a decisão traz dignidade e respeito. Sobretudo na população trans, nas travestis, que cotidianamente têm a sua identidade questionada, têm o seu papel social questionado e enfrentam situações de violência e discriminação. As mudanças envolvendo nome e sexo na Carteira de Identidade foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos em conformidade com as políticas de promoção da cidadania para o público LGBTQIA+. E, de acordo com os técnicos do governo, essas medidas não vão aumentar a ocorrência de fraudes, já que todos os dados dos cidadãos continuam arquivados nas secretarias de segurança pública de cada estado. E o cadastro pode ser acessado por autoridades policiais ou agentes de trânsito e de saúde, sempre que necessário. Essas informações vão continuar disponíveis a partir do QR Code, que consta na Carteira de Identidade, mas elas não precisam estar visíveis no documento, porque isso pode gerar constrangimento. É, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista, principalmente para os LGBT, e realmente não vão passar mais aquele famoso constrangimento na hora da abordagem. Aposentados e pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, já podem emitir a carteira do beneficiário pelo aplicativo Meu INSS. A reportagem também é da TV Brasil. O Ministério da Previdência Social lançou uma espécie de clube de vantagens, o Meu INSS+. Então, vamos poder assistir uma peça de teatro com desconto ou até de graça. Nós podemos ir no cinema com desconto ou até de graça. Uma parceria com o Banco do Brasil e a Caixa. As duas instituições bancárias terão páginas específicas nos seus sites para oferecer benefícios exclusivos a quem tem vínculo com o INSS. Todos os beneficiários do INSS passarão a ter acesso a vários cupons, vantagens e descontos que os nossos parceiros do Banco do Brasil estão oferecendo para esse público. O primeiro portal da Caixa é voltado para os aposentados e aposentadas. Nesse portal está descrito todos os benefícios que a Caixa oferece para os aposentados. E agora, para um cidadão comprovar que recebe pagamentos do Seguro Social, que serve, entre outras utilidades, para conseguir gratuidade em passagens rodoviárias interestaduais, basta baixar a chamada Carteira do Beneficiário, pelo aplicativo de celular Meu INSS. O documento virtual tem abrangência nacional e vem com um QR Code. Nele estão as informações atualizadas que podem ser consultadas por quaisquer órgãos. Bacana, hein? Então você pode abaixar, então, hein? A sua carteira aí, através do INSS. Adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas começa a ser pago nesta quinta-feira, agora, dia 25. Mais detalhes com Nayara Lourenço. É com você, Nayara. A primeira parcela do adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga nesta quinta-feira, dia 25, para quem recebe até um salário mínimo. Já para os beneficiários que recebem acima de R$ 1.320, a primeira parcela ocorre no dia 1º de junho. A segunda vai ser disponibilizada, respectivamente, em 26 de junho e 3 de julho para esses grupos. Além disso, nesta segunda-feira, foi lançado o aplicativo Meu INSS+, que emite a carteira do beneficiário e oferece uma série de vantagens, como desconto em farmácias e cinemas, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Para conferir o calendário completo de pagamentos do 13º salário, acesse o nosso portal tododia.com.br. Nayara Lourenço, para a rede... O bom, o bom de tudo isso que realmente ajuda a injetar a economia aqui das cidades, né? De todo o país. Realmente isso ajuda a desafogar, a pagar algumas contas e realmente isso é muito importante para os aposentados e pensionistas. Vereadores aprovam ajuste na Secretaria de Negócios Jurídicos de Americana. As informações são de Henrique Fernandes. É com você, Henrique. ...a aprovaram por unanimidade uma tarde desta terça-feira um projeto de lei de autoria do Executivo que atende adequações técnicas e alteram a lei municipal que regulamenta atribuações reservadas aos procuradores municipais e reorganiza a estrutura da Secretaria de Negócios Jurídicos. A propositura entrou em regime de urgência na ordem do dia e altera uma lei municipal após o Tribunal de Justiça julgar um artigo da lei inconstitucional. Também foi aprovada a abertura da Câmara Municipal no último sábado de cada mês para a realização de serviços em prol dos moradores da cidade. O projeto de lei do vereador Machelo Mek, que denomina a rua doutora Enéas Carneiro no Jardim Quina dos Romeiros também foi aprovada e a criação do anuário com informações sobre violência contra crianças e adolescentes e de autoria do vereador Wagner Malheiros. A Prefeitura de Americana anunciou que pretende terceirizar os serviços de coleta e tratamento de esgoto através de uma licitação no valor de R$ 1 bilhão em 30 anos. Será protocolado um projeto de lei para alterar a lei orgânica municipal que ainda será necessário passar por audiências públicas. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Muito bem, muito bem. A Unissal, a Unissal realíssima, realiza a décima feira de empregabilidade nos dias 26 e 27 agora deste mês e a edição deste ano já possui mais de 40 empresas participantes. Quem tem mais informações sobre esta feira é o Anderson Junck. É com você, Anderson. A décima edição da feira da empregabilidade do Unissal vai acontecer nos dias 26 e 27 de maio, sexta-feira e sábado. No dia 26, às 19 horas, o evento acontece no auditório roxo com uma mesa redonda com o tema Conheça o uso do LinkedIn para a vida profissional. O professor Geraldo Biagi, que está à frente do evento há 10 anos, afirmou que o projeto vem cumprindo uma função social viabilizando o acesso de quem procura uma oportunidade de trabalho. Nós já temos mais de 40 empresas confirmadas com a participação aqui na feira, que será no local aqui no Maria Auxiliadora. Teremos oficinas de como preencher o currículo, teremos oficina de postura numa entrevista, teremos oficina de índice de estresse e outras coisas mais que no dia nós estaremos aqui desenvolvendo. Essa feira, na verdade, ela tem o intuito de abrir oportunidades para as pessoas da região de Americana, tá certo? Para uma nova oportunidade para o primeiro emprego, porque o CIE vai estar participando conosco também nesta feira e também para alguém que queira porventura trocar de emprego, oportunidades. Então, isso será aberto para o público em geral. Então, nós convidamos todo mundo para vir participar. É um evento que vai valer a pena. Nós estamos trabalhando nele há muito tempo. Nós temos o envolvimento dos alunos da empresa Júnior, dos alunos do primeiro semestre de administração e alunos de psicologia também estarão conosco nesse evento. Então, é um evento muito importante que vale a pena conferir. Anderson Junk para a rede Todo Dia. Com certeza é muito válido, realmente é muito válido. Abre um leque de oportunidades para muitas pessoas que não estão na área poder se desenvolver, poder aprender e realmente com a participação dessas empresas cresce também bastante a oportunidade. isso é muito importante, principalmente não só para a americana, mas também para toda a nossa região, porque muita gente vem de fora estudar aqui também. Então, muito bacana essa iniciativa. Gripe aviária, Brasil, decreta emergência zona sanitária. Quem tem os detalhes sobre o decreto é a repórter Nayara Lourenço. É com você, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou o estado de emergência zoosanitária devido aos casos de gripe aviária encontrados em aves silvestres. O ministro Carlos Fávaro assinou a portaria que foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. De acordo com a pasta, a medida pretende evitar que a doença alcance a produção de aves de subsistência e comercial, além de preservar a saúde humana e a fauna. Ainda conforme o Ministério, a declaração do estado de emergência facilita a mobilização de verbas da União e a articulação com ministérios e organizações. Também nesta segunda-feira, dia 22, a Secretaria de Defesa Agropecuária iniciou um centro de operações de emergência para coordenação, planejamento, avaliação e controle das ações referentes à gripe aviária. Até o momento, são oito casos confirmados, sete no Espírito Santo e um no estado do Rio de Janeiro, em São João da Bá. A orientação do Ministério da Agricultura e Pecuária é que a população não recolha aves que encontrar doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo no intuito de evitar que a doença se espalhe. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. É, nós temos que realmente ter todo o cuidado, principalmente, já que o Brasil, já que o Brasil levantou a bandeira de alerta. no próximo bloco, muito mais informações aqui, diretamente, nos nossos estudos da TV Todo Dia. E aí aqui você está, construindo este magnífico barulho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique atento aos sinais. Escute, acolhe, denuncie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacina salvou vidas. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baep, prende membro do PCC com 138 tijolos de maconha em Americana. Você confere com a repórter Andressa Oliveira. Mas antes disso, rola a vinheta do policial. Nesta terça-feira, por volta das nove e meia da manhã, o décimo Batalhão de Ações Especiais, o Baep, junto ao Canil, encontraram 138 tijolos de maconha na Praia Azul, em Americana. O indivíduo foi detido e é procurado da justiça e pertence a uma facção criminosa. O mesmo era responsável pela distribuição da droga. O tenente Laveso deu mais detalhes da ocorrência. Quando as equipes visualizaram o indivíduo, ele correu para o fundo da residência e pulou na casa do vizinho, onde ele foi pego. Posterior, retornamos na casa dele, onde estava a esposa também. E notamos que havia seis sofás, todos embalados, onde ele confessou para nós que nesses sofás havia drogas. Com o apoio dos cachorros, foi feita a vistoria e localizamos 138 tijolos de maconha, que ao final totalizaram 139 quilos. Ele alega que ele faz parte da facção criminosa PCC e que seria a função dele fazer a distribuição de drogas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à sede da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, de Americana, onde foi autuado em flagrante pelo crime previsto do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, com pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. E olha, é tijolo, para ninguém botar defeito, é muito tijolo. Eu até que pensei que a Praia Azul estivesse mais tranquila, idade coisa e coisa e tal. Agora vem lá um cidadão, um cidadão, com mais de 130 tijolos. E aí, infelizmente, esse aí vai ser mais um hóspede lá do nosso governador, né? Hotel cinco estrela do nosso governador Tarcísio de Freitas, tá certo? É isso aí. Parabéns aí à polícia que agora entra a Polícia Civil para continuar a linha de investigação. Já que o nosso aprendido disse que era do PCC. O Tivoli Shopping de Santa Bárbara realizou a meia-maratona nesse domingo, dia 21. A largada aconteceu em dois horários, às sete e às sete e meia da manhã. As informações são de Anderson Junck. É com você, Anderson. O Tivoli Shopping realizou neste domingo, 21, a meia-maratona. No total, três distâncias foram colocadas à disposição dos atletas. Cinco quilômetros, dez quilômetros e a meia-maratona, 21 quilômetros. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e levar uma vida mais saudável, o evento reuniu muitos atletas que largaram em dois horários. Às sete horas da manhã, para os atletas que se inscreveram para correr a meia-maratona. E às sete e meia, para os demais que optaram por distâncias menores, de cinco e dez quilômetros. O atleta João Simões, veterano em corridas de cinco e dez quilômetros, afirmou que esse evento incentiva a prática esportiva, para aqueles que já são praticantes da corrida de rua, como também para aqueles que não praticam nenhuma atividade física. Ah, todo ano essa corrida aqui é maravilhosa, né? Os alunos se preparam para esse dia, para poder estar correndo, dar o seu melhor sempre. Quando a gente vê que tem bastante atleta, o negócio fica mais interessante, né? A gente vai querer superar, correr com os colegas, com as assessorias, é top. É sempre motivador, né? É uma inspiração. Deveiam ter mais eventos, né? A prefeitura aqui em Santa Bárbara, onde deram, a americana também. A região toda devia liberar mais ainda, né? Ter mais eventos como esse. A concentração dos atletas aconteceu às seis horas da manhã, e todos os participantes tiveram um total de quatro horas para completar o percurso. Anderson Junck para a Rede Todo Dia. Olha, como é gostoso falar sobre determinadas matérias. Essa é uma delas. Essa é uma delas. A corrida traz saúde, traz grandes benefícios, e como a pessoa entrevistada mesmo falou, deveríamos ter mais esses tipos de eventos. Parabéns a todos os envolvidos. A Santa Bárbara do Oeste, né? Que realmente está à frente de muitas coisas bacanas para os seus munícipes, e uma delas é essa maratona, que realmente foi um domingo diferenciado, um domingo diferenciado, e o mais interessante, que tem muita gente, tem muita gente que não tem tantos preparos, mas para a maratona se preparou por um tempo. Isso é muito gostoso. Esporte é saúde. Esporte é alegria. Vamos então para a vinheta do esporte? Vamos lá para a vinheta do esporte, porque hoje tem mais esporte aqui com vocês. E já que estamos falando sobre esporte, nada melhor que vamos chamar o nosso comentarista, o nosso mestre esportivo para falar sobre os jogos da nossa região. É com você, Carlos Cabela. Olá, Tato. Uma boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV todo dia. A gente chega para falar de esportes e semana de Libertadores da América, não é? Afinal de contas, hoje começa mais uma rodada da Libertadores da América na fase de grupos e com brasileiros em campo, tá? É o jogo do retorno da Libertadores da América. O primeiro jogo já do retorno da fase de grupos. Vamos conferir aí, ó. Hoje, portanto, sete da noite, tem o Monáguas contra o Colo Colo, mesmo horário para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Às nove da noite, o Alcas recebe o Racing. Também às nove da noite, o Independiente de Medellín enfrenta o Nacional do Uruguai. Às nove da noite, Bolívar e Barcelona do Equador. E às onze horas da noite, fechando os jogos de hoje da Libertadores, o Aliança Lima recebe o Libertador do Paraguai. O jogo entre os Atléticos Mineiro e Paranaense poderá, em caso de vitória do Atlético Paranaense, classificar a equipe da Baixada para a próxima fase já da Libertadores da América. E com isso, complicaria a situação do Atlético Mineiro. Portanto, muita atenção nesse jogo que vai acontecer no Mineirão. E um detalhe, viu gente, o Mineirão está com o gramado sofrível, sofrível. Teve evento nesse final de semana lá, o gramado está lamentável, depois desses eventos aí que aconteceram lá em Belo Horizonte, nesse final de semana. Hoje também tem Sul-Americana, viu gente, verdade, tem Copa Sul-Americana também. O Tricolor, São Paulo, pode garantir a vaga hoje. Mas também essa Copa Sul-Americana com os brasileiros em campo com os seguintes jogos. Dá uma olhadinha aí, ó. Sete da noite, tem o Goiás recebendo o Universitário. Também às sete da noite, o Guimaz e a Esgrima vai receber o Santa Fé. Nove da noite, o Puerto Cabello recebe o São Paulo. Às nove da noite ainda, o América Mineiro recebe o Defensa e Justiça. E às onze horas da noite, o Milionários pega a equipe do Penharol. São os jogos desta Sul-Americana, desse meio de semana. O São Paulo com vitória, dependendo de alguns resultados aí, o São Paulo pode também estar classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar aqui dessa penalidade máxima, infelizmente, essa confusão aí dos jogadores que estão aí se vendendo para manipular resultados nos sites de apostas, não é? Pois é. Já saiu a primeira pena, gente. Olha só, hein? O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul condenou ontem o lateral Nicolás Farias com uma pena de R$ 80 mil e suspensão de 720 dias pela participação em um esquema de manipulação de resultados na edição deste ano, 2023, do Campeonato Gaúcho. Essa é a primeira punição de um atleta citado na Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás. Nicolás Farias, que acabou sendo julgado à revelia porque não compareceu à sessão judicial, cometeu um pênalti contra o Esportivo no Campeonato Gaúcho deste ano, competição pela qual ele defendia o Novo Hamburgo. E por isso ele foi condenado a pagar R$ 80 mil, uma multa de R$ 80 mil, e a suspensão de dois anos. 720 dias são dois anos de gancho para o atleta lá do Novo Hamburgo. Primeira condenação na investigação, penalidade máxima que investiga a manipulação de resultados dos jogos contra, né? É contra também, o site de apostas, né? O site de apostas tem que pagar. O cara manipula o resultado e ele aposta para que aquilo dê. Se aquilo dá, ele vai ter que ganhar. E o site, que também é vítima, também tem que pagar a quantia ao apostador. Vamos falar de Bezinha do Campeonato Paulista. E a partir de amanhã, o União Barbarense inicia a venda antecipada dos ingressos para o jogo do próximo sábado, que vai acontecer no Antônio Guimarães, diante do Colorado Caieiras, pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão à Bezinha. Os valores são, atenção, em geral, inteira R$ 40,00, meia entrada R$ 20,00 e tem promoção para quem estiver trajando a camisa do União Barbarense, vai pagar meia entrada. Na cativa, inteira R$ 60,00, meia entrada R$ 30,00. Lembrando que crianças de até 12 anos não pagam ingresso. A venda vai acontecer na bilheteria do setor social do clube e os ingressos também podem ser adquiridos através do site www.uniombarbarense.soldaliga.com.br Certo, então? Vou repetir para você. www.uniombarbarense.soldaliga.com.br Por falar em União Barbarense, segue treinando, visando essa partida de sábado contra o Colorado Caieiras. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, o treino vai acontecer no Campo do Jardim Laudice. Na quinta e sexta-feira, o treino acontece a partir das 8h30 da manhã no estádio Antônio Guimarães. Está aí, portanto, hein, gente? Falamos aí do União Barbarense. E para a gente fechar o esporte hoje, aqui dentro do Todo Dia News 2ª edição, vamos falar de Taekwondo. Olha só, hein? O repórter Juliano Justo vai contar a história de Paulo Eduardo, um atleta paulista e é uma das principais revelações da modalidade no Brasil. Acompanhe. Meu nome é Paulo Eduardo, Lopes dos Santos. Tenho 14 anos. Sempre curti mais os esportes, as modalidades de luta, né? E a que eu mais curti foi o Taekwondo, né? Porque usa bastante as pernas. É uma luta com a base de lado, assim. Ah, no início eu fiquei com medo, né? Porque eu nunca imaginei ver meu filho no esporte de luta, né? E eu sempre achei muito agressivo, né? E ele chegava todo dia em casa, levantando as perninhas, e falava, ó, mãe, que eu aprendi hoje. Olha que legal, mãe. E aí eu olhava aquilo, mas não dava tanta bola, né? A paixão do garoto Paulinho é tão grande pelo Taekwondo que há cinco anos ele fez a família mudar de cidade. Tudo isso para aumentar essa coleção de medalhas, treinando ao lado de muitos dos melhores atletas do país. Os primeiros dois anos de esporte foram na cidade de Mauá. Depois ocorreu a mudança para São Caetano do Sul. E ali onde ele começou, ele começou a desenvolver bem, né? As habilidades dele. E onde o professor falou que ali não tinha mais lugar para ele, né? Na BC Paulista, entre outros atletas referências, ele treina ao lado do Ícaro Miguel, líder do ranking mundial da categoria até 87 quilos. É uma responsabilidade e um privilégio, né? Isso que eu acho que não é para qualquer um. E eu me sinto realmente honrado, feliz de proporcionar, ajudar um pouquinho ali na carreira, na formação desses meninos. Se a gente vacilar, o menino vem e chuta, faz ponto, ganha da gente, chuta a cabeça, arranca a dente, ele não alivia, não. A conquista mais recente deste talento precoce foi o bronze no Pan-Americano da modalidade na República Dominicana. Nós perdemos na semifinal para o americano, que acabou sendo campeão. E foi por muito pouco ali, foi um detalhezinho ali que custou a nossa possível medalha de ouro, né? Nós ficamos com o bronze. Mas eu saí muito feliz porque é um garoto muito jovem, um garoto muito... que tem... está se desenvolvendo ainda. A próxima oportunidade do garoto ir ao pódio será no Mundial da Bósnia. O Pan-Americano, para nós, ele serviu como uma preparação para esse campeonato, que é o grande objetivo, é ir bem nesse campeonato mundial. O nível é muito alto, é muito alto mesmo. O mundão está vendo, está conhecendo o Paulo, né? E a gente fica muito orgulhoso, né? Está aí, portanto, a matéria do repórter Juliano Justo, trazendo o Taekwondo aqui dentro da programação do esporte no Todo Dia News, segunda edição. Tato, eu volto amanhã para falar de esportes e do seu Corinthians, tá bom? Até lá. Tá certo, Cabela. Muito... olha, eu fico muito feliz. Eu fico mesmo. Realmente, quando os pais incentivam o esporte para a garotada, você viu, é um futuro talento aí. Pode ter certeza, com certeza, vai ganhar muitas medalhas, representando o nosso Brasil, né? O nosso esporte. E olha, o garoto tem talento, hein? Tem talento, ele chuta muito mais que várias pessoas aí que, infelizmente, não conseguem levantar aquela perna, não. Mas isso é muito bacana, parabéns. Parabéns à família que incentiva, porque sem um incentivo familiar, isso não acontece, viu? Não acontece. E aproveitando também o espaçozinho nosso aqui para falar do Rio Branco. É importante aqui a população de Americana, né? Os munícipes de Americana, incentivar o Rio Branco. É importante. Também como Santa Bárbara, né? Como Santa Bárbara. Então, lá é o Barbarense. São dois clubes tradicionais do interior aqui do Estado de São Paulo. São dois clubes que têm grandes histórias. E isso é muito importante. Ir ao estádio, né? Com a família, levar o filho para conhecer lá, né? A arquibancada, para conhecer o juiz, os jogadores. E isso é muito bacana. É uma cultura... Olha, não tem nem palavras para descrever esse tipo de esporte, de cultura, que é o esporte, que é a paixão nacional, que é o futebol, né? Tá certo, Cabela. Amanhã eu espero você para falar um pouco mais do meu Corinthians, hein? Que tá feio! E amanhã, pode arrumar as malinhas, ó. E vira embora. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Aqui você está, construindo esse maravilhoso family. E amanhã, pode arrumar as malas. E amanhã, pode arrumar as malas. E amanhã, pode arrumar as malas. É o problema de ter uma família tão grande. Como você escolhe os que você salvou? E amanhã, pode arrumar as malas. Dialoguesa para воспpitações e virاء. E amanhã, pode arrumar as malas. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985 São Vito, em Americana. Rouvani Modas, a moda que você veste todo dia. A cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão no país. De cada dez mulheres, três foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada sete horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver. Por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência, não só pela TV, como também pelas multiplataformas. Muito obrigado pelo seu carinho. Se você quiser mandar uma denúncia aqui para a nossa produção, para os nossos jornalistas, anote lá. 3471-2700. 3471-2700. A nossa produção vai conversar com você e vai apurar a denúncia. E pode ter certeza, pode virar uma grande manchete, uma grande exclusividade. Participe com a gente. Bom, vamos falar agora um pouco sobre previsão de tempo e o que vai acontecer. Vai chover? Não vai chover? Vai dar sol? Estamos aqui para fazer esse tete a tete com ela, a nossa apresentadora, jornalista Sabrina Furlan. Boa noite, Sabrina. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? E aí, vai chover ou não vai chover? Porque a estiagem está grande, hein? Está. E com isso, as pessoas jogam aquelas bituquinhas de cigarro, né? Sem querer. Então, isso pode acontecer se esse folgarelo que está na cidade toda, não só de Americana, mas como Santa Bárbara e também toda a nossa região. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque a estiagem está cada vez maior pela falta de chuva. Exatamente. Mas tem previsão para chuva, viu? Tem. Parece que tem. Opa! Opa! Isso é uma boa notícia. Uma boa notícia. A região metropolitana de Campinas, gente, amanheceu então sob céu claro e temperatura em torno de 13 graus. Aquele frescor gostoso da manhã, mas o tempo segue estado nos próximos dias com condição predominante de céu claro, mas alguns períodos de parcialmente nublado à tarde. Aí é aquela sensação de que fica aquele abafado, abafamento, sensação térmica parece que aumenta e parece que a gente vai falar assim, vai chover, está ficando nublado e aí não vem chuva nenhuma, né? Fica só aquele tempo. Mas que está gostoso para dormir, tá? Ah, isso tá. Mas aí, gente, as temperaturas, elas terão um sutil elevação ao longo da semana e a umidade relativa mínima aí do ar não deve aí ficar baixo dos 30% entre hoje e quinta-feira. Então, tem que obedificar o ambiente, tem que pôr toalha molhada, uma bacia de água dentro do quarto, principalmente das crianças, dos idosos, para poder dormir melhor. Porque quando... Principalmente aquelas pessoas que têm problemas de respiração. Então, exatamente, e essas condições para esse desenvolvimento de focos de queimadas, como o Tato disse aqui, gente, segue favorável, com risco muito alto, mantendo aí a necessidade de cuidados, né? E, claro, atenção redobrada quando, ao início aí do fogo. Como evitar isso, gente? Sobre o descarte inadequado, né? De bitucas, como o Tato disse aí, cigarro, né? Tem muita gente que acaba jogando muito folha seca, que as folhas ficam secas, faz a questão Aquelas pessoas que varrem, né? Varrem, deixam ali no cantinho e um foco, uma folha. Exatamente. E um chama seca pode também promover também toda essa queimação. Pois, nós estamos em época já começando as festas juninas e caindo os balões também. É muito perigoso, gente. A queima também de lixo e limpeza de terrenos, um fogo e o uso de fogueiras. Então, tudo isso, gente, tem que ser evitado, porque com a seca o fogo aumenta, lastra rapidamente, né? No mato seco. Então, é esse que é o perigo, tá? Isso para os terrenos baldios, isso para, por exemplo, na rodovia. É muito perigoso, porque as rodovias sempre têm, né? Aquelas áreas de mata em volta. E aí, alastra aquele fogo nas rodovias, dificultando a visibilidade dos motoristas. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Bom, gente, a temperatura máxima prevista, então, para esta quarta-feira é de 26 graus, né? Então, a possibilidade aí, indicam que para esta quarta-feira fique entre 14 e 27 graus. Já na quinta-feira, entre 15 e 27. E segue, então, os indicativos para mudanças no tempo a partir de domingo. Apontando aí para alguns episódios de chuva. Mas só domingo. Só domingo. Só domingo, hein? Só domingo, gente. Então, ainda continua o tempo bastante seco até domingo. Mas vamos saber como ficam as previsões do tempo aqui para as cidades da nossa região? Vamos começar pela cidade de Americana. Olha, eu já saí aqui fora da nossa telinha, mas vamos lá. Americana, mínima de 13 graus. Máxima de 28 graus. E, ó, sem chances de chuva, gente. 0%. Próxima cidade, Jaguariúna. Olha só, mínima de 14, máxima de 29. Jaguariúna é uma cidade bastante quente. Probabilidade de chuva também zero. Vamos para a região, então, ali de Nimeira. Olha, Nimeira. Do Tato, né? Mínima de 13 graus, máxima de 28. Também sem chances de chuva, gente. E a última cidade aqui da nossa região, vamos falar de Campinas. Mínima de 13 graus, máxima de 27 e também sem chances de chuva. Então, 0% de chuva até... Vamos aguardar domingo. Na sexta-feira, claro, a gente sempre traz as previsões do tempo para o final de semana. Mais atualizados. E a gente vai saber se vai ou não vai chover no final de semana, tá certo? Vamos torcer. Principalmente aquelas pessoas que sofrem com a respiração, né? Então, vamos aguardar. Quem sabe domingo, né? Viu? E a natureza agradece também se choveu um pouquinho, né? Porque a natureza precisa respirar água. Já imaginou. Com esse tempinho que esfria um pouco, com uma chuvinha à noite, é tudo de bom para dormir, hein? Tem muita gente que adora chuva. Tem muita gente que adora dormir com chuva. É isso aí. Então, amanhã a gente volta com mais previsão do tempo, tá certo? Tá certo. Tá certo. Obrigado, Sabrina. Tchau, tchau, gente. Então, até domingo. Então, quem tem aquela ansiedade pela chuva, que gosta de uma chuva, vamos ter essa expectativa. Que domingo possa chover. Eu agradeço a todos vocês. O Todo Dia News, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Imagens da nossa região. E também vamos lembrar que em casa fica a companhia da Gisele Sherman com a Máxima na TV. Sobre o aniversário especial de Viviane Oral. Parabéns. Tchau, Viviane. Tchau a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri